Pô, a parada é o seguinte, mano, eu vou falar de novo depois, mas eu tive que sair do clã lá, do exército, e eu vou ter que criar o meu próprio clã, tá ligado? E aí, criando meu clã, aí eu vou poder fazer a construção, entendeu? Então é isso. Aí como eu vou criar a base, mano, eu não sei se naquele lugar lá é legal, mano. O bom é a gente criar uma base no local que tenha acesso a veículos, essas paradas, né, de lá pra cá, ó. 700 madeiras, 486 pregos e também 100 barras de ferro, tá ligado, velho? Com isso aqui e mais tora, a gente consegue fazer nessa base, entendeu? Então a gente tem que pegar a tora, né, e a GG, mano. Puta, tive uma ideia do caralho agora, velho. Nossa, não vai virar tartaruga ninja, velho. Tartaruga ninja não vai virar, hein. Se liga nisso aqui. Puta, que pariu. Uf. Caralho, cheio de árvore, mano. Eu não vou me aprofundar muito, não, mas eu acho, eu acho que eu achei um lugar mais pra fazer a base. Vou deixar aqui rapidinho, porque eu vou ter que voltar já. Se liga nesse lugar aqui, mano. Por quê? De baixo, filho, debaixo da cidade. De baixo da cidade, nós cria a base, mano. Tá ligado? Lá pra baixo, lá, ó. Nós vai entrando lá pra baixo. E acho um lugar maneiro pra criar. Pô, esse lugarzinho aqui é maneiro, hein, mano. Bem escondido, hein. Ó, aqui não pode não, ô moleque burro. Aqui não pode, filha da puta. Meu Deus do céu, olha o que o moleque arrombado, velho. Dá raiva disso, mano. Eu queria dar um tiro na cabeça dele e não deu tempo, velho. Olha isso, cara. Não tem ADM, cara. A parada é o seguinte, mano. É aqui que nós faz o tião da obra, ó. O tião da obra é aqui que a gente faz nossas coisas, tá ligado, ó. 10 tora, 15 prédios e 20 madeiras. Então a gente precisa pegar 10 tora aqui, entendeu? Então nós vamos pegar 10 tora pra gente fazer fundação. Então, a parada é o seguinte, quantas fundação vai ser necessário logo de início? Quantas fundação nós vamos fazer? Eu tô pensando no básico que é 4, tá ligado? 4, mano. 4 fundação, eu acho que é de boa, tá ligado? Mas 4 fundação nós tem espaço. Depois vai aumentando. Ou 6. 6 em meio de, mais de comprido, né? 4 ou 6, mano. Acho que é melhor 6. 6 fundação. Então nós temos que pegar 60 tora. 60 tora. 120 madeira. E 90 pregos. Vamos pegar uma, né? Será que dá pra pegar duas? Deixa eu ver. 20. 40. Dá pra fazer duas, ó. Vamos fazer duas dessas. Pronto. Duas, a gente já conseguiu. Não tomou muito espaço, tá tranquilo. Duas. É, talvez a gente tem que pegar essa bancada e levar pra casa. Lá dentro de casa a gente constrói o restante, tá ligado? Esse aqui é o material necessário que tinha agora, tá ligado? Aí eu acho que vou pegar aqui o negócio da bancada. Pegar uma bancada. De resto, não tem mais nada aqui pra gente pegar por agora. O restante a gente faz lá. O restante a gente faz lá na nossa base. Tá aqui. O restante nós vai guardar aqui. Pronto. Estamos bem, estamos bem. Vambora, mano. Conseguimos tudo aqui. Vou passar na minha casa, pegar uma arma pra poder ficar armado lá, né? Vou ficar dando bobeira. Eu tô com a arma inicial aqui. Isso aqui eu vou... Vou dar pra alguém, mano. Eu queria dar pra alguém. Já vou deixar pra alguém aí. Bora pra nossa base. Bora, hein, mano. Los Coveiros. Agora o nosso grupo se chama Los Coveiros, gente. Vai ter que entrar mais pra dentro aí pra poder fazer a base, hein. Meu caminhão passa aqui? Meu Deus, meu caminhão vai passar aqui, doidão. Nossa senhora, hein. Que invenção, cara. Bora. Tanto lugar pra ir, nós temos que vir pra cá. Agora, passou. E passou do que é porque cabe, caralho. Tá, parado o seguinte. Nós estamos... Em uma área... Perto aqui de um vault. Eu tenho que ficar... A 600 metros desse negócio. A gente tá a 200. Bora, vambora. Tá dando certo até agora. Passa, caminhão, passa. Aí, 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 aí. Pô, aqui é bom, velho. Aqui dá, hein. Aqui eu acho que dá. Perto do hospital. Mas eu acho que dá, mano. Ih, lugarzinho bom aqui. Dá pra subir tudo, ó. Vai pros lados, ó. Parece que não dá pra fazer aqui embaixo. Aqui é um lugar massa, velho. Olha aí. Tá abertão, tá ligado, ó. Não atrapalha ninguém. Tá debaixo das paradas. Não tem loot. O importante é isso. Não, o Vila do Pelado é muito longe. Quero base aqui perto da cidade mesmo. Acho que aqui é maneiro, hein, velho. Aqui é iluminado. Bom, agora eu só não sei como é que usa, tá ligado? A parada, velho. Eu só tenho que usar aqui na mão? Será que ele já aparece? Como é que eu faço pra usar isso? Não, é isso mesmo aí, ó. É. Olha aqui, ó. Deixa eu olhar pra lá. Deixa eu fazer o aparcar. Já criei a família. Já criei, já criei. Aí sim. Sobe mais um pouco, ó. É, entra. Ah, é isso mesmo, velho. Caralho. Bota um. Vamos botar mais outra aqui agora. Grudou, grudou. Se grudou, tá safe, pô. Grudou, já é isso aí, ó. Vamos botar aqui agora também. Aqui, ó. Vamos botar o terceiro aqui, ó. Agora o que que eu faço? Eu cresço pra cá, né, mano? Tá ligado? Aí a casa fica grande, né? Também. Safe. Pronto. Conseguimos botar aqui a parada, tá ligado? O básico, o básico. Se bobear, a gente não precisava nem de fazer parede pra esse lado aqui, ó. Tá ligado? Aí bota aqui as paredes, ó. Aí, caralho. Eu vou deixar essa parte melhor pra cá, né, mano? Pra dentro da casa, né? A parte horrorosa fica pra lá, não é isso? Essa parte ruim eu fico pra fora, né? Tá ligado, tá ligado. Assim. Bota aqui também. Bota aqui também. É o seguinte, mano. Já vai botar a porta aqui? Eu vou botar aqui nessa aqui, ó. Acho que eu vou botar a porta aqui, ó. Nessa aqui, ó. É melhor a porta nessa do que aqui. Tá ligado? Vou fazer um testezinho aqui, né? Ah, eu quero invadir sua casa. Tá, né? Mas eu acho que tem regra de invasão, né? Não pode invadir, né? Qualquer coisa, eu boto mais um pra cima lá, ó. Pronto. Vamos parar dentro da porta aqui. Safe. Mas não tem a porta aqui pra colocar. Pronto. Interagir com a porta de madeira. Ah, upway, remover, reparar. Ah, setar um código. Eu vou ter que fazer o item ainda, tá ligado? Então, vamos interagir com a porta. Fecha. Pronto, mano, ó. Basicamente, nossa base já tá feita, tá ligado? Eu economizei o quê? Não botei parede. Eu não botei parede naquele canto. Tá ligado? Aqui também, qualquer coisa, eu vou subir mais uma aqui, ó. Pra não dar a chance dos caras pular, né? Fora isso, agora nós vamos fazer o quê, mano? Nós vamos vir aqui dentro. Vamos abrir a porta. Eu venho aqui e fecho a porta. E agora, nós vamos fazer a nossa bancada, mano. Eu vou botar a nossa bancadinha aqui. Nesse canto. Pra gente poder começar a construir as coisas, tá ligado? Vou deixar nesse cantinho aqui mesmo, que é legal aqui. Não toma muito espaço. Aí, pronto. Aí, com essa mesa aqui, nós temos coisas para fazer aqui também. Olha aí, ó. Com essa mesa, a gente consegue fazer escada. E a gente tá precisando de uma escada. Dá pra fazer segunda andar, tá ligado? Dá pra fazer outras coisas aqui, mano. Olha que legal, mano. De coisa que apareceu. Dá pra botar luz, gerador. Eita, caralho, velho. Olha a bancada. Restos de ferro. Como é que eu faço restos de ferro? Cinco restos de ferro. Aí, ó. Bancada de arma. A gente vai poder produzir arma também, velho. Caixa de madeira. 50kg de armazenamento. Cama de acampamento. Regenerar a vida ao deitar. Olha que doido, mano. Cinco madeira. Caralho, aqui. Aí sim, velho. Eu vi vontade de fazer essa parada aqui, hein. Teto de madeira. Teto de madeira. Aí, mano. Dá pra gente deixar a casa desse tamanho mesmo, tá? Safe. Eu vou botar um teto de madeira. E eu boto uma escada pra gente subir. Tá ligado? Dá pra subir aqui em algum lugar. Será que dá pra subir, mano? Tá meio baixinho isso aqui. Pronto. O problema é resolvido. Aí, agora sim, doidão. Agora sim, hein. Agora nós estamos com a base aqui, ó. Ó, entrou aqui. Ah, fecha a portinha. Ih, eu acho que eu tenho que botar pilar, né, mano? Eu tenho que botar um pilar antes? Putz, eu acho que eu vou ter que criar um pilar antes, cara. Que é isso aqui? Certo era a gente ter uma parada aqui, mano. Vambora. Foi. Foi, hein. Não caiu na minha cabeça. Tá tranquilo ainda, né? Colocamos um teto ali também, agora. Bora, vambora. Deixa eu pegar mais aqui. Ó, a base tá indo, mano. O início dela tá evoluindo. Agora eu só vou botar um aqui. E aqui a escada que eu boto aqui no canto, tá ligado? Pra gente poder subir. É, a gente tentou dar uma gambiarra aqui, mas não deu certo, não, velho. O bagulho é botar a parede mesmo. Já sabe pelo menos que tá certinho. Caralho. Agora sim, agora tá com teto, fi. Aí, aí. Vai falar que não. Ah, caralho. Agora a casa ficou da hora, hein, mano. Já tem tetinho, pá. Quer ver mais o que a gente pode fazer aqui? A gente avançando na casa. Restos de ferro, mano. Pra poder fazer bancada de arma. Vai ter que fazer isso aí daqui a pouco. Fogão, fogão de acampamento. Fogo, cozinhar alimentos e regenerar a vida. Pra gente botar isso aqui dentro de casa. Nosso objetivo é isso aqui, né? A cama que regenera a vida. Tem que colocar geradora, botar luz, essas paradas. Então é o seguinte, esses restos de ferro, a gente vai ter que usar picareta. Pra ir em qualquer pedra na rua que a gente consegue pegar esses negócios de ferro. Aí a gente consegue fazer. Tá fácil, tá fácil, tá ligado? Principalmente a nossa casa já tá criada, tá ligado? A gente só tem que agora melhorar ela. Vambora, vamos sair daqui. E vamos atrás dos materiais que tá faltando aí, cara. Caralho, esse bichinho tá atrás de mim até agora, velho. Já foi dois, já foi dois. Barulho, hein? Deu sorte aquele lá, hein? Deu sorte, deu sorte, deu sorte, hein? Morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, 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 hein? Aquele lá tem chance de ter alguma coisa, mano. Vamos lá. Aqui para eu ter nada, mano. Um rádio. Vai querer se vingar lá, lá, lá. Vai querer se vingar, ó. Vai querer se vingar, os dois pelados. Se liga, se liga. Ó. Tiro. Tamo na paz, 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 pô. Tamo na paz, o caralho, doidão. Oxi. Tá na paz. Eu tô na paz, irmão. Fala pro meu lado, rapaz. Eles vão vir pegar ele. Ah, é muito neuba, pô. É isso aí, doidão. Novato, novato. Aí foi novato, hein? Meu Deus do céu, cara. Isso não pode acontecer, não. Essas paradas acontecem comigo, velho. Uau, fui novato pra caralho também agora. Hahahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma